É, na segunda reportagem da nossa série sobre eleições, a gente fala sobre dois dos cinco cargos públicos que vamos escolher representantes em outubro. Hoje a gente te explica os papéis de deputados estaduais e federais. Os deputados fazem parte do poder legislativo. Os mandatos são de quatro anos. Cada deputado estadual custa cerca de R$ 139 mil aos cofres públicos. Na Câmara Federal, os custos chegam a R$ 164 mil por parlamentar. É que além dos salários, eles recebem benefícios como transporte, aluguel e verbas para divulgar as atividades do mandato. Tudo isso para que aprovem as normas que regem o funcionamento dos estados e do país. O deputado estadual, assim como o deputado federal, tem uma função única, legislar e, consequentemente, fiscalizar. Mas qual a diferença entre deputados federais e estaduais? Nas ruas, essa é a dúvida de muita gente. Certinho, corretamente, quais os deveres de cada um, não sei. A diferença é que o federal, eu acho que ele tem mais responsabilidade do que o estadual, né? Para mim, são tudo iguais. A aproximação do parlamentar com o eleitor é a principal diferença entre os deputados federais e estaduais. Por morar mais perto de quem o elegeu, o deputado estadual acaba tendo uma relação maior com prefeitos e vereadores, por exemplo. Mas o que difere mesmo os dois cargos é o alcance. Um tem atuação nacional, já o outro tem atividade restrita ao estado em que foi eleito. O deputado estadual, ele tem uma configuração, podemos assim dizer, regionalizada, quando você olha o país, o universo como um todo. E o deputado federal, ele cuida, ele se preocupa em criar leis e também fiscalizar o governo federal. Então você tem aí o deputado estadual cuidando de modo específico o governo do estado, junto com os seus secretários. E o deputado federal cuidando das ações, das atitudes do governo federal e de seus ministros. E esse é o nosso papel, trazer informação para você ficar muito consciente sobre a eleição de 2018. Claro que vai ser uma das mais importantes dos últimos anos. Amanhã, na terceira reportagem, a gente fala sobre as responsabilidades do governador do estado. Combinado?